Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tayana e hoje eu vou vir aqui, né, pra responder uma tag chamada Programa de Casal. Eu fui marcada pela Tabata. Muito obrigada, Tabata, por ter me marcado, por ter lembrado de mim. Eu gostei muito, a verdade, que é uma tag que eu fiquei, tipo, pensando... Eu sei que fico muito pensando nas respostas das tags. Eu acho que eu sou indecisa pra responder tag, ou então eu não gravo assim tão bem as coisas, né? É porque eu não tenho mania de marcar os livros, então às vezes assim eu fico meio perdida. Mas enfim, vamos responder essa tag que eu gostei bastante. E também eu tenho que pedir pra vocês, por favor, se inscreve aqui no canal e acione o sininho pra você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Esse mês de junho está sendo vídeos todos os dias, todos os dias mesmo. Então se inscreve pra não perder nada e deixa o seu like. Primeira pergunta da tag, jantados de velho, seu casal preferido? Ai, gente, normalmente eu falaria que é Bruce Wayne, Selina, Caio, porque, né, gente... É meu casal preferido e eu acho que porque vai indo de, tipo, a vida toda é uma coisa que nunca tem fim, né? Então você sempre vai acompanhando. Mas pra falar sobre um livro, indicar um livro, porque nas tags a gente indica livros, né? Então é o casal de O Seu Vale, da Christian Washington. Gente, que casal incrível o Broke e a Tessy, gente, que casal incrível. O que eu mais gosto desse livro aqui é o casal, realmente, porque não tem mais entendidos. As pessoas até tentam colocar eles um contra o outro. E tem várias situações em que você poderia simplesmente de birra terminar a relação. Mas não, eles confiam um no outro e ajudam um ao outro. E tem, cara, esse livro aqui é mais um drama familiar do que qualquer outra coisa. Eles têm, os dois personagens têm mais de 40 anos, então é um relacionamento bem maduro. E esse livro aqui é maravilhoso, tanto que é maravilhoso que eu comprei o físico. Porque eu tinha ele no Kindle, e eu li no Kindle várias e várias vezes. E aí eu comprei no físico. Eu comprei ele na Black Friday, no Supermarino, só que só chegou dia 23 de dezembro. E acabei mostrando ele pra vocês. Mas, né, eu ia até estar no Book Rock, eu vou fazer dos livros que o meu unboxing deu problema. Ficou sem sombra, eu mostrei ele também. Mas, enfim, vai ser tão lindo, olha só como é que é por dentro. Enfim, é um casal maravilhoso, acho que ele é um dos meus casais favoritos. Então, foi essa a resposta. Segunda pergunta. Filme e abraçadinhos, sua adaptação cinematográfica favorita? Eu acho que, sem dúvida... Ai, meu Deus, dúvida mortal. Mas eu tenho dois que eu amo muito, que é Razão e Sensibilidade. E um amor pra recordar, os dois, por motivos bem diferentes, mas que me marcaram muito. Então, eu não tenho como escolher. Eu acho que é um amor pra recordar, por mais que algumas vezes tenham ficado bem diferentes do filme pro livro. Eu gostei bastante, é um dos meus livros, assim, favoritos da vida. E o filme também é incrível. E o casal, a gente, é muito perfeito. Então, é esse. Terceira pergunta. Viagem com amigos. Uma amizade na literatura que você gostaria de viver. Ai, gente, eu só posso falar do Harry Potter, né? Eu peguei esse aqui, a Língua do Príncipe, só pra pegar mesmo, né? Mas eu queria falar que é a amizade que eu acho perfeita, que é do Harry e do Rony. Eu acho... Muita gente não fala nisso e não foca nesse assunto, mas o que teria sido do Harry se ele não tivesse feito amizade com o Rony? Desde o começo, porque a família do Rony meio que virou a família do Harry muito antes dele se casar com a Gina. E também porque o Rony foi mais que uma guia no mundo bruxo, né? Pro Harry, que não sabia nada desse mundo. E foi falando as coisas pra ele. E eu acho que nos filmes, tiraram daí que o protagonista do Rony botaram na Hermione, que é uma das coisas que eu mais detesto nos filmes. Enfim, eu falei que eu fui ler os livros bem, bem depois. Acho que foi o quê? 2017, 2018 que eu fui ler os livros. Mas eu assistia os filmes assim que eram lançados, ia na pré-venda. Já fiz umas loucuras por causa dos filmes. Enfim, amo muito. Então essa é a minha amizade assim que eu gostaria de viver. Quarta pergunta. O Presente Perfeito, o livro que você gostaria de ganhar. Gente, eu posso... Tem muitas, muitas, muitas livros na minha lista de desejos. Porque ela sempre vai aumentar se a gente não consegue comprar o suficiente, né? Mas enfim, eu acho que eu tenho um boxe que tá na minha lista de desejos que é muito, muito desejado. Ela vive a cabrigo atando na Amazon e não entra em promoção. Que é o boxe da, ela sabe, pela Arthur Collins, do Sherlock Holmes. Ai, gente, aquele boxe está um sonho de vida. É claro, tem muitos, muitos outros, mas esse pra mim era o que eu mais queria ganhar assim, né? E do Submarino também está caro. Vamos que na pé, quem sabe, na Black Friday, né? Quinta pergunta. Café na Cama, o romance mais amorzinho da sua estante. Eu percebi nessa pergunta que eu não tenho muitos livros amorzinhos, assim, romance de amorzinhos na minha estante. Eu tenho alguns no Kindle, mas na estante eu não achei nada. Mas eu vou indicar esse livro aqui, Orgulho e Paixão, da Nora Robert. Gente, não se apegue a capa preta e tudo mais, né? Porque às vezes tem umas capas bem fofinhas aqui que o livro, gente, é quase um terror psicológico. Enfim, esse livro aqui eu gostei muito da forma, principalmente do mocinho ter. Ai, meu Deus, é muito amor, é muito amor essa história. Ele quase ter largado tudo por causa dela, é muito lindo. Eu amei esse livro, acho que é o meu preferido da série até agora, esse é o terceiro. Enfim, gente, é muito amorzinho, então a gente quer esse mesmo. Sexta pergunta. Champanhe com morangos, um livro que fez a temperatura subir. Um livro, acho que ele já tá um pouquinho antiguinho, mas é a Educação de Caroline, da Jenny Harberberg. Gente, esse livro é incrível, é bem quente. Esse aqui é o segundo livro da duologia, o primeiro é a Educação de Sebastian. Mas a Educação de Sebastian, eu acho que foi mais quente, mas só que ele tá no Kindle. Então, como eu só tenho o segundo, enfim, que eu tô mostrando ele pra vocês. Ele é incrível, ele é meio polêmico, mas é incrível. Eu fiquei muito, muito feliz de dar uma chance pra essa história. Sétima pergunta. Planos para o futuro, lugar de viagem dos seus sonhos. Eu estou mostrando esse livro aqui, porque se passa na Inglaterra, boa moça. E, gente, eu tenho muita, muita vontade de conhecer Liverpool. Nem sou fã, né, do filme de futebol, né? Muito, muito fã. Mas eu gostaria de conhecer a Inglaterra, gostaria de conhecer Itália, gostaria de conhecer muito, muito Portugal. Oitava pergunta. Declaração de amor, corte romântico favorito. Eu peguei aqui o Kindle, porque eu não tenho costume de marcar os livros. Então, eu fico meio perdida com o corte romântico favorito. Mas eu lembrava desse corte, e eu li esse livro no ano passado, e, tipo, me apaixonei completamente. É o meu livro favorito da Mary Bell. É o... ligeiramente perigoso. Vou deixar que eu vou aparecendo aí pra vocês. É, olha só esse corte, que é bem no finalzinho, e é incrível, olha só. Você é a luz, a alegria, é a personificação do amor. Se concordar em ser minha esposa, eu não te lembraria que você se moldasse a imagem do que deveria ser uma duqueza. A imagem que costumam fazer de uma duqueza, de qualquer modo, te arrochar e te acatantariam. Eu esperaria e exigiria apenas que você fosse você mesma. Se alguém não gostar de seu estilo como duqueza, que essa pessoa vá para o inferno. Mas não creio que isso aconteceria. Você tem o dom de atrair amor e risada, mesmo de pessoas que não têm intenção de amá-la ou de rir com você. Esse livro aqui é tão lindo e essa parte é incrível, porque ele é um duque, então ele precisa passar os títulos, ele precisa ter herdeiros. E ela já tem, já acabou de fazer 30 anos e ela acha que é estéreo, porque ela é uma viúva e nunca engravidou e tudo mais. Só que aí tem um epilônio que a gente descobre que ela não é estéreo. Sério, mas eles vão ficar juntos assim no final porque não deu sentido, né? Ele é um duque mesmo, ele era muito frio e ela mexeu com ele e mudou ele. Ah, gente, esse livro é muito, muito lindo. Esse corte faz toda a diferença. Eu acho que se você ler o livro, você se emociona. Ah, gente, é muito lindo. Essas foram as minhas respostas respondendo a essa booktag. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de marcar a Ana Paula do Amor em Livros e a Flávia da Estante da Flávia também responder essa booktag, que eu achei bem legal, apesar de eu ter pensado bastante, mas é porque eu penso bastante mesmo e nunca acho que eu tenho os livros da Estante para responder elas. Enfim, eu sendo eu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Diz aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa booktag. E alguma das coisas que eu respondi aqui, né? Vamos conversar. Não, me deixem falando sozinha, pelo amor de Deus. E é só isso por hoje. Nos vemos amanhã. Um grande beijo e tchau!